Olha só o tamanho desse filhote, recém nasceu aqui, vou dar uma amizadezinha de boa. E aí, tranquilo? Eu só cheguei de intruso mesmo, eu não faço parte dessa família. Vocês podem ver que tem até uns chentugossauros aqui. E aí, é uma fêmeazinha? Essa aí é a fêmea alfa, pelo visto. Bom, vou ficar por aqui então com eles, de boaça. O que foi? Ué, mandou um grunhido meio... Calma, relaxa, eu tô aqui de amizade. É preciso saber se controlar. Eu sei que eu cheguei agora, sou desconhecido, mas tamo de boa aqui. Olha o tamanho dessa família, de chantes. Eita. Caraca, tinha visto também um estegossauro e acabou subindo pra lá. Mas a gente vai ficar por aqui. Eu acho que eu já posso até crescer, deixa eu ver. Ah, já posso crescer, ó. Pronto, cresci. Aê. Tudo bem que eu não tô completamente adulto, né, mas... Tô quase, ó. Falta bem pouquinho. Bom, recém ficou de dia, então nós temos muito pela frente ainda. Olha os filhotinhos aqui, de boa, do lado do ninho. Será que eles estão indo comer? Eu não preciso, porque eu comei uma plantinha que tinha ali atrás. E também tomei água já. Acho que querem mesmo. Ih, rapaz. Bora, tô indo, tô indo, tô indo. Fiquei de boa. Olha os filhotinhos acompanhando aqui. Vou atravessar. Ah, que bonitinho ali eles, ó. Esse aqui sim, recém nasceu. Calma. Fiquei de boa. Acho que eu vou ficar aqui, na real. Vai que chega algum predador e a gente protege. Eu sei que eu não tô adulto, mas... Já faço alguma coisa pelo menos. Ó. Vocês ouviram isso? Ih, rapaz. Vou alertar geral. Aí, ó. Você é maluco, é? Eu dei um grito agora, pra alertar os outros Triceratops da redondeza. Porque, pelo que parece, tem algum predador chegando. Ó, tão gritando. Será que é melhor eu subir? Ih, rapaz. Eu acho que é T-Rex. Pelo que parece. Não sei. Fiquem juntos. O que é aquilo ali? Ah, é um shunt. Ó. Tão gritando lá. Ih, rapaz. Eu estou sentindo uma treta. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver. Aqui a gente tem alguns shunts que podem proteger aqui o grupo. Então tá de boa. Vamos lá. Vamos subir. Vamos dar uma olhada. Corre. Alguns centímetros depois. Ih, rapaz. E não é que é T-Rex mesmo? Olha só. Olha lá. Tem um T-Rex adulto embaixo de uma árvore. Vou dar uma ameaça. Aí, ó. Mostrar quem é que manda. Olha, tem um maiazinho aqui também. Ó, aqui tá o estêmico que eu falei, aliás. Tá aqui junto. Calma. Fica de boa. Ah, tem um filhote de T-Rex junto. Olha lá, ó. Acabou de deitar do lado. Ih, vamos voltar. Vamos voltar. Só vim aqui pra dar uma olhada se tava tudo certo mesmo. E pra ver o que era de fato. E realmente são tiranossauros. O problema agora da gente voltar pro nosso ninho é que a gente vai tá meio que denunciando onde a gente vai tá, né? Tem isso. Ih, eles tão muito próximos do ninho. Tá bem ali, ó. É só subir esse morrinho que dá de cara com eles já. Tá, vamos comer. Ih, rapaz. Comeram todos esses gulosos. Deixa pra mim também. Eu acho que ele tiranossauros tá vindo. Junto com o seu filhote. Eita, nossa. E agora? Pior que eu é recém cheguei aqui. Tô cansado ainda. Preciso deitar e recuperar. A fêmea aqui tá em choque. Tá na loucura. Claro, dá pra entender porque ela tem filhotinhos, né? Ela tem que cuidar. Ih, rapaz. Eu sabia que ia dar muito errado isso. Porque a gente tava vindo pra cá. Eles iam seguir a gente, óbvio. Agora já foi. Agora já... Bom, pelo menos por enquanto eles não apareceram ainda. Mas eu escutei o grito. Do tiranossauro bem próximo. Ou da tiranossauro. Eu não sei se é fêmea ou macho, sei lá. Enfim. Vamos ficar por aqui protegendo os filhotes. Vamos utilizar a nossa vida se for preciso. Ó, já tô recuperando tudo. Perfeito. Muito bom. Quase recuperando tudo mesmo. Aí. Tá. Fica aqui de olho. Recuperando o que ainda falta. E aí depois a gente vai pra cima. Fiquem tranquilos, pequenos. Estou aqui pra proteger. Pelo menos um a mais caso aquele tiranossauro decida atacar. Eu acho que não, né? Porque olha quanto herbívoro tem aqui. Muitos. Então a gente ainda tem uma grande chance de nos defender. Aparentemente aqueles tiranossauros rex foram embora. Pelo menos faz tempo que eles não aparecem mais. A gente tá aqui de boa. A gente só precisa comer. Mas tem comida ali do lado. Ainda não vou. Tô tranquilo. Agora a paz pelo menos está reinando aqui no nosso pequeno... Eu ia dizer vilarejo, né? Mas não. Aqui no nosso pequeno vale dos ninhos. Esse pequeno canto aqui. Onde a gente coloca os ninhos pra ter mais filhote. Aumentar a família. E agora, né? Claro. A gente tá mais na paz. Eu já tô grandinho também. Não tô completamente adulto ainda. Mas tô grande, velho. Um pequenininho aqui. Bem pequeno. Fica brincando aí de boa. Bom, vou ficar de olho caso vinha algum outro predador. Aquele tiranossauro rex não teve coragem de chegar aqui perto. Claro, né? Por causa da quantidade de herbívoros que estão defendendo aqui. Tem Xantungossauro adulto, dois Triceratops. Então, né? É meio pesado chegar aqui e tentar enfrentá-los. Claro. Nos enfrentar, no caso. Tudo isso? Olha só quem é que tá retornando aqui. Ih, o Stegossauro e outro Xantunga adulto. E o Maia também. Eles estão chegando aqui. Então, pelo que parece, a patrulha que eles fizeram deu um resultado positivo. Porque ninguém tá retornando ferido. E, de fato, aí expulsaram mesmo o tiranossauro rex. Que já faz um tempão que não aparece, como eu já falei. Bom, então a gente vai ficando por aqui ainda. De boa descansando. O pequeno tá gritando ali. O que ele quer? Calma, velho. Isso aqui tem que comer. Relaxa. Fica de boa. Vou ali comer agora, então. Antes que vocês acabem com tudo. Olha o pequenininho. Fica tranquilo, pequeno. Fica tranquilo. Meio paciente, né? Bom, vamos comer. Aqui, tranquilão. Se alimentando a plantita. Caraca, já acabou, velho. Eu falei? O pessoal aqui é guloso. Aposto que comeram a planta e deixaram bem pouquinho. Certeza que foi isso. O que foi? Não tem nada. Tão grunindo aí ainda. Tá, vamos retornar ali. E deitar junto com os outros. Calma. Tô indo, tô indo. Olha os filhotinhos aqui. Tão brincando de boa. Tão se socializando agora. Um tá conversando com o outro, aliás. Aí, ó. Mandou um gritinho ali pro outro chante pequeno. O pessoal tá indo tomar água. Que tranquilo. Ô, 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 ô. Ó, calma, calma. Olha lá o que eu tô vendo. Ih, rapaz, tá vindo. Ih, tá vindo da fúria, velho. Tá vindo da... Ah, vem aqui. Toma. Aí, acertei. Quem é isso? Tô mordendo. Ah, é o Jiguinha, não é todo adulto, velho. Ih, ele já era. Cuidado, cuidado. Cilhote. Cilhote. Ih, já era. Vai ser eliminado já. Já era, já era. Ameaçar ele. Beleza. Caraca. Esse Jiga sofreu, velho. Esse sofreu. Ó, correu pra lá. Cara, chegou do nada o Jiga, velho. Tava olhando o filhote. Do nada brota o Jiga atrás, escondido. Mas, beleza. Aí, conseguimos. Calma. Vou dar um grito aqui. Ih, aquele filhotinho ali tá sozinho. Opa. Aí, beleza. Onde é que foi aquele Jiga? O cara desapareceu, velho. Ele tava ali. Ali tá ele, ó. Tá ali embaixo da árvore. Ah! Acho que aí embaixo da árvore vai te salvar. Espera. Se tu voltar aqui, tu sabe o que vai acontecer. Aqui, ó, pretinho, ó. Ó. E aqui também, ó. Ó. Isso aí que vai acontecer. Já tomou ali um coro do Shunt do outro Trike. Eu também acertei uma no início, né? A gente tá indo bem. Deixa eu deitar aqui. Pronto. Falei que a gente já protegeu o território. Vamos ficar deitado. Claro, vamos ficar olhando em volta. Porque pode ser que não seja só esse Jiga. Pode ser que tenha outro. Vamos ficar olhando aqui em volta. O Maia retornou. Ele tinha saído pra explorar. E agora tem um Jiguita aqui. Ih, rapaz. O Jiga se levantou. Tá em posição ali. Até os filhotinhos estão indo pra cima. Ih, tá vindo mesmo. Olha lá. Tá machucadão, ó. E vai ficar mais depois. Se vir pra cima. Será que ele desistiu? Acho que ele desistiu. Tá passando aqui do lado. Ah, desistiu, Jigão. Viu que não ia conseguir. Tá tomando água ali de boa. Vou dar uma ameaçada. Pera aí. Aí, ó. Com licença. Quero mostrar pra ele que eu tô ameaçado. Aí, ó. Agora sim. Pronto. O que é isso? Ele tá vindo mesmo. Eita. Toma. Toma. Ah. 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 Caraca. Ah. Muito bom. Cara, eu dei só uma na cabeça do Giga, velho. Eterrei ele no chão, velho. Muito bom. Aí, ó. Agora o Maia tá zoando ele, fazendo uma dancinha. O pessoal aqui comemorando. Tomei uma mordida. Não tem problema. Foi só uma. Vou deitar aqui agora. E pronto. Recuperando. Pelo que parece, de fato, só tinha um Giga mesmo. E já foi neutralizado. Com sucesso. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Lembrando que a gente tá no servidor do Sass. Então, tá aí na descrição, caso você queira entrar e jogar com a gente. Aqui o pessoal vai tá crescendo de boa. O filhotinho aqui me agradecendo que eu finalizei. Muito obrigado. Caraca, o Giga veio do nada nervoso. Acho que foi porque eu ameacei ele. Ele ficou meio que, tipo, ah, tu vai me ameaçar, então? Sei lá, né? O que que passou na cabeça dele. Mas vamos ficar por aqui, então. Valeu e... E foi! E foi! Obrigado.